Olá, o meu nome é Miguel Coelho, sou português, sou natural de Moura, vivo na África do Sul há 13 anos e sou professor de português aqui. Esta aventura começou há exatamente 13 anos atrás, jovem licenciado, com poucas oportunidades em Portugal. Decidi concorrer e experimentar trabalhar noutro país. Na altura a África do Sul surgiu, era uma experiência aliciante e era uma oportunidade de conhecer outro país, outras culturas e como sempre aliciei um pouco mais e sair da nossa zona de conforto, acabei por concorrer e disse à minha mãe na altura que era só por um ano e hoje já são 13. E facilitou bastante a minha vida, até porque entretanto casei, tive dois filhos que já nasceram aqui, estudam aqui, tenho a sorte de o meu filho mais velho estar na escola onde eu trabalho. É um grande privilégio poder trabalhar na mesma terra com a minha mulher que seria impensável em Portugal enquanto professor contratado na altura. Os meus primeiros desafios estão relacionados com a barreira linguística, acima de tudo, porque o inglês é um pouco diferente da população, das séries e também daquela identidade cultural que as pessoas têm aqui, aquela pressão do novo regime pós-apartheid em que o facto da parte cultural haver 11 línguas diferentes, nota-se que há alguma tensão. Sou estudante e gosto muito de escola. Tenho muitos amigos. Olá, bom dia, Crawford College. O meu nome é Miguel Coelho, tenho 38 anos e sou português. Sou de Moura, no Alentejo, mas moro em Pretória. Sou professor e gosto muito da minha profissão. Eu gosto muito do clima sul-africano. O facto de chover no verão quando faz mais calor é agradável, parece que sabe bem. Já nos habituámos ao precisar da chuva durante os dias de verão. Os invernos aqui, ao contrário do que as pessoas pensam, são frios. A ideia de criar o website, o portal da comunidade portuguesa, porque a ideia surgiu há algum tempo atrás, em parceria com um colega meu, aqui da África do Sul, o Luso Descendente. Então o nome do portal é o MyPityPortal, o meu portal português. A ideia partiu de uma necessidade, ou seja, uma das necessidades que eu senti quando cá cheguei, que era procurar um restaurante português, se eu preciso de um mecânico para arranjar o meu carro. Ou seja, tentar juntar a comunidade portuguesa, que eu penso que está muito dividida na África do Sul. Há muitos eventos a acontecer ao mesmo tempo, por vezes no mesmo dia, à mesma hora, o mesmo estilo e o mesmo género de eventos acontecem. Terem uma base, uma estrutura, uma espécie de páginas amarelas que os pudesse guiar. A ideia é que eu possa ir ao portal. Hoje é acessível através de um telemóvel, através do computador. Então se falarmos em português, aproxima-nos mais. E eu penso que torna-se mais fácil se tivermos alguém que fala a nossa língua e que anda na mesma cultura. A ideia do portal foi tentar unir a comunidade portuguesa. Começámos em Pretória e em Joanesburgo, mas o objetivo passa por alastrar até outras partes da África do Sul. Qualquer empresa ou nome individual pode-se registrar no portal, no MyPT Portal. Basta ir ao diretório, registrar a sua empresa, incluir a sua localização, o seu logotipo, a sua imagem de marca, porque tem uma pequena mensalidade ou anuidade irrisória, num valor muito simples, porque queremos que seja acessível a toda a gente. Através de um calendário as associações podem colocar os seus eventos para que não coincidam, porque muitas vezes as associações fazem o mesmo tipo de eventos, o mesmo tipo de festas, no mesmo dia, à mesma hora. Torna-se complicado, por exemplo, para mim um português que não estou relacionado, por exemplo, com a Casa da Madeira, ou a Associação Cultural Portuguesa Pretória, ou o Marítimo, ou o Sporting, ou o Porto, porque todas elas acabam por se dividir um pouco, na minha opinião. Penso que nos últimos anos as coisas têm melhorado, mas de qualquer forma ainda não estão onde deveriam estar. O portal poderia ser uma mais-valia para que os dirigentes, as pessoas que estão à frente dessas associações, se pudessem juntar e melhorarem o número de pessoas que frequentam este tipo de associações e criassem uma espécie de calendário de eventos e que façam outro tipo de festas que não sejam as mesmas nos mesmos dias, às mesmas horas. Basicamente é isso. Então o nosso objetivo no futuro muito próximo é alargar o número de empresas que sejam divulgadas. Damos algum apoio às associações sem fins lucrativos em que possam fazer parte do nosso portal de uma forma gratuita e nós tentamos divulgar o trabalho que elas estão a fazer. Também uma forma de contribuição para a comunidade portuguesa. A longo prazo alargarmos o nosso MyPT Portal para cidades como Durban, Cape Town, tentar que estas empresas façam parte também desta diretoria. Era importante que toda a comunidade estivesse ligada e soubesse onde poderá aceder para saber o que está a acontecer na comunidade portuguesa. e soubesse onde poderá aceder